Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom pessoal, sempre ouvimos falar muito sobre máscara de couve, sobre os benefícios que a couve pode trazer para o cabelo. E nisso, pensando nisso, eu fui estudar um pouquinho mais e formulamos uma receita especialmente para aquele cabelo que está fraco e quebradiço. Bom pessoal, eu estou muito empolgada porque esse simples vegetal é cheio de nutrientes como ferro, zinco, cobre e potássio. Esses minerais são essenciais para fazer uma regeneração das células ciliadas, assim permitindo muito mais flexibilidade e, olha, evitando a quebra e a queda. É tudo de bom! E é incrível, pessoal, como gastamos rios de dinheiro em produtos caros e apenas com um simples vegetal que você consegue adquirir no mercado, em feiras, vamos trazer um resultado muito eficaz. Foi pensando nisso que estudamos muito e formulamos uma receita que vai revigorar o fio e vai regenerar a célula capilar. Vai trazer muita elasticidade, brilho e muita maciez ao fio. Ele atende, gente, cerca de 90% da vitamina C, que é essencial para o nosso corpo, além de trazer muito mais elasticidade e produção de colágeno para o nosso fio. Vamos preparar hoje uma fórmula poderosa, gente! Fique aqui comigo que eu tenho certeza que você vai amar! E, olha, como uma dica extra, eu te indico, gente, a adicionar a couve na sua alimentação diária. Pois assim, gente, todos os nutrientes vão se intensificar no seu couro cabeludo. Todas essas vitaminas e nutrientes que eu falei, aplicando topicamente e, gente, colocando na sua alimentação diária, pode ser através de um suco, da salada. Olha, o suco, tenho certeza, vai te dar muito mais energia para realizar as atividades do dia a dia, fazer atividade física, vai dar muito mais ânimo. Porque todos esses nutrientes são essenciais para um corpo saudável, um corpo e um cabelo saudável. Então, introduza na sua alimentação a couve durante 30 dias e depois você me conta o resultado. É muito bom, é espetacular! Bom, pessoal, se você gostou desse tema, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, clicando nesse quadradinho vermelho. Deixe seu comentário, curta esse vídeo, compartilha com um amigo também, tá bom? E acompanhe a gente lá no Instagram, arroba gostando da vida. Bom, agora sim, vamos para o passo a passo dessa formulação que está imperdível. Vem comigo para o passo a passo! Vem! Bom, pessoal, e para iniciar a nossa receita, vamos usar uma folha de couve. Aqui eu tenho uma folha de couve e eu retirei somente o talo, tá bom? Então, vamos adicionar aqui no liquidificador uma folha de couve, tá? Prontinho! Depois disso, gente, vamos adicionar uma banana. Isso mesmo, eu peguei uma banana bem madura. E a banana com a couve fazem uma combinação perfeita, porque os dois têm alto teor de potássio e alto teor de vitaminas do complexo B. Então, vamos adicionar uma banana inteira aqui no nosso liquidificador. E agora, somente para dar um pouquinho de água, só para ajudar a bater, vou adicionar um pouquinho de água. Só um pouquinho de água. E vamos bater no liquidificador. Pode bater bem, gente, até ficar numa consistência bem homogênea. Então, bora lá! Depois de ter batido bem, gente, vai ficar nessa consistência, tá bom? Ó, nessa consistência. Quanto mais você bater, melhor vai ficar. Agora, vamos coar, tá? Eu vou coar num paninho, mas se você não tiver paninho, pode ser numa fralda, numa peneirinha, no que você tiver aí. Então, vamos lá comigo coar essa receitinha maravilhosa, para não ficar nenhum gruminho no cabelo. Bom, pessoal, e para coar, como eu disse, eu vou utilizar um paninho, ó. Um voalzinho, né? Mas se você não tiver, pode usar um guardanapo, o que você tiver em casa. Agora, vamos vir com a nossa receita. Bom, pessoal, e agora já está aqui, ó, os nossos dois ingredientes maravilhosos, né? Rico em vitaminas e nutrientes. Vamos adicionar agora duas colheres de máscara capilar, tá? Eu vou adicionar essa máscara capilar, para quem já me segue no Instagram, viu que eu postei ela. É a máscara, né, Nutriolhos Poderosa, da Ciage, que é da Eudora, gente. Eu estou amando essa máscara. Então, vou adicionar duas colheres de creme, por causa do tamanho do meu cabelo. Mas se seu cabelo for menor, pode diminuir a quantidade, tá bom? Então, bora lá. Agora, é só mexer bem, para que tudo fique bem homogêneo e nossa receitinha está prontinha, tá? Então, vamos mexer bem. E agora, nossa receita está prontinha. Olha que lindo, pessoal. Olha a consistência desse creme. Maravilhoso. Rico em vitaminas, nutrientes, que vão penetrar profundamente no seu fio. Bom, gente, e agora na aplicação, vamos lavar o nosso cabelo somente com shampoo. Aplicar essa receitinha maravilhosa, mecha por mecha. Vamos deixar agir de 30 minutos a 1 hora. Logo após, vamos enxaguar o nosso cabelo somente com água. E finalizar com uma mãozinha de condicionador. Extremamente hidratante e vai trazer uma nutrição intensa ao seu fio. Olha esse creme, gente, maravilhoso. Bom, pessoal, viram só como uma receita super fácil de fazer? Com dois ingredientes simples que você tem aí na sua casa, você terá uma formulação que vai combater o cabelo ressecado, sem vida e opaco. E sabe aquela ponta dupla, gente, que dá dor de cabeça? Essa receitinha vai ajudar a tratar. Então, faça aí na sua casa, gente. Com menos assim de 10 reais, você consegue realizar essa receita, tá? E vai trazer muitos nutrientes para o seu cabelo, como eu já disse. Bom, na aplicação, você vai aplicar no cabelo limpo, né? Você passou só o shampoozinho, tá limpo. Vamos aplicar desde a raiz até as pontas. Vamos deixar agir de 30 minutos a 1 hora. Logo após, vamos enxaguar com bastante água. E finalizar com uma mãozinha de condicionador. Aí você pode finalizar como de costume. Se quiser deixar secar naturalmente, pode deixar. E se for usar secador ou chapinha, lembrar de usar protetor térmico, hein meninas? Eu sempre falo lá no Instagram, use protetor térmico. E assim, se vocês gostaram da receitinha de hoje, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, tá? Comenta lá embaixo que eu também tô de olho. Se tiver dúvida, deixa aí que eu respondo vocês também. E acompanha a gente lá no Instagram, arroba gostando da vida. Essa receita, gente, eu estudei por muito tempo, testei ela e eu fiquei, tipo assim, maravilhada com o resultado que ele trouxe pra mim. São nutrientes essenciais que, aplicando no cabelo e adicionando na sua vida, vão te dar muito mais energia. Eu tenho certeza disso. Aproveite e faça. Não perca essa oportunidade, porque, olha, foi muito estudo pra chegar nessa formulação. Era isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande beijo, ó, no fundo do coração. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!